A CIDADE NO BRASIL Ele acredita que podemos viajar pelo Universo instantaneamente Então dobra o tempo É como uma viagem no tempo Deves ter mesmo saudades dele Mais do que tudo no Universo E que tal irmos à procura dele? Vamos! O pai tinha razão, é mesmo possível Este é o meu planeta preferido de toda a galáxia Dos estúdios de Abela e o Monstro e o Livro da Selva Quem são vocês? Andamos à procura de guerreiros O teu pai fez uma coisa extraordinária Mas pode estar em perigo O meu pai está vivo Acreditamos que está E a única pessoa que o pode encontrar És tu Está a brincar? Achas que estou a brincar? Para mim está? Não estou Não estou Vão ser postos à prova Em todos os passos do caminho Confia em quem tu és Vou tentar Em Março Aqui não é seguro Não confia em ninguém Não posso sair daqui sem o meu pai Até onde Irás Pela tua família És mais forte do que eu alguma vez fui Ser uma guerreira Confias em mim? Eu confio Meg Disney Uma viagem no tempo 8 de Março Nos Cinemas Em versão dobrada e legendada Música Música